E aí, parinhos! O vídeo de hoje está super fantabuloso porque eu vou fazer um super vídeo vlogão aqui mostrando toda semana especial de dia das crianças do príncipe Tristan. Esse é o primeiro dia das crianças dele, então eu vou fazer uma semana super temática e hoje que é o primeiro dia nós vamos assistir o show da galinha pintadinha que ele ama. Então, parinhos, já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam desse estilo de vlogão assim mostrando vários dias aqui dos vlogs em Lyonis. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu parinhos squad. Então, que é um amor to play with me squad! Então, parinhos, como é um look para show, eu quis fazer algo um pouco mais produzido, então eu estou usando esse meu casaquinho de tweed com essas pelúcias aqui rosa. Esse daqui é da Shein. Aí por dentro eu estou usando uma camisa que ela tem esse laço aqui preto para fazer assim. Não sei dizer de que loja que é, panes, porque eu já tenho faz bastante tempo, mas acho que compôs bem aqui com a parte branca aqui do look. E esse tom verde é spoiler aqui do lookinho do príncipe. Aí eu estou com essa sainha preta da Lames, que ela é meio de pelucinha para combinar com casaco, uma meia calça fio 20 mais ou menos e esse sapato super lindo bicolor da Cider. Tá grande no meu pé, panes, mas relevem. Parinhos! Então, eu esqueci de comentar com vocês, estou usando meus brinquinhos de coração da Millishop. E aí que eu disse que o meu lookinho tinha verde para combinar com o do príncipe, ele está aqui com o Kigurumi de dragãozinho dele. Olha aqui, deixa eu colocar aqui a touquinha para vocês verem. Foi a madrinha que deu. Olha isso, panes, coisa mais fofa! Muito lindinho! E aí eu coloquei essa sapatilinha assim nele, que eu amo, eu acho que fica tão fofo. E aí a gente está assim combinandinha para assistir a galinha pintadinha. Como é um show à noite, eu optei por colocar uma roupinha mais quentinha nele, né? Então, a gente já chegou, já está aqui o palco. E aí a gente já vai lá para sentar aqui com a gente, as mães e as crianças podem ficar ali dentro. Então eu vou para ficar com o príncipe. profissional da Spanishidade no сотрудário com as garotas. Sim. aaauauauau Foi sem marquer用. A gente vai lá ali na p clairinha para mover o tietinhony. Fogo de alguém? É a minha picadinha. 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 É uma loja de coisas de Halloween. Então eu coloquei essa jardineirinha aqui nele. Que tem esses bordados. É muito linda, Pães. O príncipe ama os bordados. Olha que linda. Tem uns bichinhos, umas florzinhas. Essa daqui é da Shein. Aí eu coloquei um bolezinho branco. E coloquei uns mocassinhos. Esse daqui, Pães, a gente comprou no aplicativo da Shopee. Olha que lindinha e combinando com o lookinho da mamãe. Pães, agora eu vou comentar com vocês o lookinho do segundo dia. Eu tô aqui com meus brincos de pérola de coração da Milly Shop. Eu não coloco o conjuntinho completo que tem o colar. Porque é o príncipe que eu tô tentando arrancar. Então eu acho mais seguro não usar. Tô com esse coletinho de lãzinha pra combinar com o look do príncipe. Que vocês já vão ver. Esse daqui é da Shein. Também tô com essa blusinha aqui. Que ela é de tulha. Ela tem essas plumas. Ela também é da Shein. Ela é muito linda. Eu gosto de usar assim pra fazer sobreposições. Tô com essa saia de tweed. Azulzinho com fios dourados. Que eu comprei no aplicativo da Shopee. E nos pés eu tô com uma mule. Nudezinha assim pra combinar com o look. Que eu comprei também na Shopee. Um lookinho bem confortável. Mas super arrumadinho para o dia de hoje. E aí O que é isso? 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 Eu acho que tem o Rock, Walla, que tem uma bolsinha de gostosuras ou travessuras para príncipe, deixa eu ver se siga no final o chinelo. Eu chaco de bruxa, olha que está aquilo, ela tinha tinha que ter né? E aí Oi Paris, já estamos aqui no terceiro dia da nossa semana especial do dia das crianças E aí Paris, hoje nós estamos fazendo a comemoração do décimo mês-versário do príncipe O tema então é do Coringa, mas tem umas coisinhas de Halloween também Eu vou explicar tudo no vlog do mês-versário, eu acho que já saiu aqui no canal antes desse vlog Então vocês procuram aqui pra assistir depois desse vídeo, ok guys? Não vou comentar muito aqui com vocês não, pra não dar spoiler e não ficar cansativo, né? Paris, finalmente o dia das crianças chegou Aqui o presente do príncipe Paris, nossa, desde quando eu era gestante eu queria comprar esse presente pra ele Mas por ele ser muito pequenininho não fazia muito sentido Então a gente achou que esse já era o momento perfeito Olha aqui neném que é o presente Você vê como é que eu vou abrir, Paris, tão grande Já estou conseguindo ver o que é Olha neném, é seu É seu príncipe Neném, é o seu muito perfeito Já está vendo o que é, príncipe? Todo príncipe tem o seu alazão Tcharam! Olha neném, o seu alazão É o seu cavalinho, príncipe Paris, o nome desse cavalinho, já batizando oficialmente aqui no canal É Escalor Que é o nome do cavalo do Tristan, pra quem ainda não assistiu o filme Paris, só tem o cabelo molhado aqui porque eu estava muito ansiosa pra abrir esse presente Olha, já fiz amizade Paris, ele é bem pequenininho ainda Então pra ele sentar aqui tem que ser sempre com alguém segurando, né? Mas queria aqui mostrar também outro presentinho que o príncipe ganhou ontem Que é a primeira bíbliazinha dele Ele já amou ficar vendo aqui a segura dos bichinhos Já amou, Paris Olha esse canor, neném Muito lindo, né, Purens? Então, Purens, pro look de hoje eu tô fazendo essa semana assim Sempre os looks combinantinho com o do príncipe Eu tô aqui com meus brincos da Milly Shop, esse aqui é de pé green azul Eu amo joias na cor azul, não sei se eu já comentei aqui no canal Tô com o cabelo molhado, falo da ansiedade, queria gravar logo Tô com esse vestidinho aqui, é um tubinho midi É da Shein, esse vestido E tô com esse tamanquinho aqui branco Bem clássico, esse aqui eu comprei no aplicativo da Shopee É um look bem confortável hoje, pra ficar em casa, o príncipe abriu os presentes E o lookinho escolhido para o primeiro dia das crianças do príncipe é esse macacãozinho que ele ganhou de presente, Paris Então eu não sei de onde é Mas, é um gatinho, olha, listradinho, branco com preto É muito fofo, Paris, aí ele fica mordendo aqui a orelhinha do gatinho Vamos testar ali, primeira montaria no escandor Paris tem até a cela Vem aqui, neném Vem também Fala com o pezinho aqui Olha isso, neném Purens, ficou com medo? É um papalhinho Ah, já gostou O presente dos vovôs maternos Vamos abrir, neném? Ah, muito ansioso Ih, que é uma pelúcia A Paris, ele ama o Mickey Sabe a animação da casa do Mickey? Então ele assiste, ele ama Olha, neném, é o Mickey Mickey M, I, C, K, E, Y É do Mickey Mouse É a casa do Mickey Olha, a Paris está encantado com o Mickey dele É, príncipe É o Mickey Hey, Paris, estamos aqui mais um dia de comemoração em toda semana especial do dia das crianças do príncipe Tris Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira 13 de outubro e a gente veio aqui no shopping Já passei na Cacau Show e comprei mais uma caixinha daquelas bolinhas sortidas, sabe? Com sabores diferentes de Harry Potter, porque eu amei, então comprei mais uma E também já estou aqui na Riachuelo, comprei alguns itens da linha de comemoração Disney 100 anos da Bruna Tavares Consegui todos os produtos que eu queria Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu look pra vocês Estou com o meu brinquinho de pérolas de coração da Mili Shop, de novo Pânice, incrível, esse brinco vomina com tudo Todo esse conjuntinho que eu comprei na Lovito, no aplicativo da Shopee Ele é rosinha, tem umas bolinhas de pérolas assim, é tipo um tweed E nos pés eu vou no meu mule de novo Esse sapato é muito confortável E o príncipe está com o lookinho combinando aqui também Já vou mostrar melhor os detalhes pra vocês Não é, neném? Ai gente, pode rir Coloquei, Pânice, esse chapéuzinho aqui dele Esse aqui eu comprei na Shein É bem aquele look estilo de roupinha de bebê antiga, sabe? Aí ele está com esse bodizinho de dragãozinho da Carters Essa jardineirinha de tricô E ele já usou essa semana também, né? Que é da Shein E aí nos pés ele está só com uma meinha Pra ficar mais confortável Ele veio dormindo no carro, eu mostrei pra vocês, né Pânice? Ele não estava querendo dormir em casa Tudo pra cassear, né Príncipe? Olha aqui pra mamãe É? É a loja do bem E aí, hein? Eu fui ouf, eu fui? Então é isso, Purins Me conta aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam do vlog Em milhões especial do dia das crianças Ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal e curtir os vídeos Pra fazer parte do meu Purins Squad Que se a Purins